Por que KS estava no chão do aeroporto novamente? Ela se encontrou com Rugeiro no aeroporto? Veja o vídeo agora, depois da vinheta. Roda! Olá, para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Robinson. Antes de começar o vídeo, como prometido, eu disse que ia dar alguns salves para a galera que comentasse lá na comunidade, que eu fiz lá uma postagem. Ok, vamos começar. Um salve para Naomi Flores, Socorro Aguileira, Dores Melendez, Natália, Giovanna, Madalim, Pimentel, Melissa, Tamara, Iniguez, Abril, Ana, Noa, Marisol, Nicole, Beijo, Milena, Continuando o vídeo, Carol Sevilha aparece com nesta imagem caída no chão novamente no aeroporto. Ai, que menina essa, hein? De novo? Agora com as pernas abertas todas. Agora vem a pergunta. Carol se encontrou com Rugeiro no aeroporto, neste específico aeroporto? A resposta é simples e clara. Ela não se encontrou com ele neste aeroporto. Ela está no chão aí, não foi por causa de Rugeiro, porque, tipo, não foi porque ela viu Rugeiro aí, tipo, caiu no chão, de nervosa. Não. Ela simplesmente disse aí que estava com sono e caiu no chão. Da outra vez foi por causa de calor. Agora é por causa de que está com sono. E estava fazendo o quê que não estava dormindo? Não estava com esses negócios. Agora estava com calor, sono. Só porque, tipo, o Rugeiro chegou aí e está assim agora? Resumo do vídeo. Atualização. Rugeiro vai fazer um videocrito. Aí no México. Uau! E por que ele escolheu o México? Agora ainda estou na minha cabeça. Estou de lugar para ir. Está aí, bem pertinho dela. Vai ter notícia, galera, sobre isso aí. Galera, este foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E até o próximo.